Esse caso se chama o Lambizame. Quem não sabe, o Lambizame é aquele homem que nas noites de lua cheia se transforma. O corpo dele se enche de pelo igual Tony Ramos. A cara dele toma aquela forma grotesca, igual a cara de Ronaldinho Gaúcho, se besta. E ele sai à noite uivando pra lamber os homens. Por isso que fala Lambizame. Que no latim significa que lambe os homens. Eu tava doido pra conhecer uma fazenda que chama Fazenda Olhos d'Água. Mas diz que por lá apareceu o tal do Lambizame. Graças a Deus, menino, ganhei um jumentinho que eu batizei de Juscelino Cobre-Cheque. Fui então convencer ele a levar eu na Fazenda Olhos d'Água. Falei, Juscelino, antes você vai ter que levar ela na Fazenda Olhos d'Água. Aí o jumentinho, uffs! Eu falei, uffs! Você mesmo. Tava com medo por causa dos boatos do Lambizame pra aquelas bandas, né? Mas inventei pra ele que é tua mula linda. Falei, ô Juscelino, cê besta. Cê vai gostar de ir lá demais. Tua mula linda. O nome dela é Julesca. Julesca. Gisele Bundt não chega nem na pata de trás dela. Aí que o jumento agradou mais, gente. Aprontei a malmita, a lamparina, o treino de fazer o acampamento. Montei Juscelino e nós foi fono, foi fono, foi fono. Gente, na hora que chegou na entrada da Fazenda Olhos d'Água, mas tinha uma quaresmeira linda. Mas na gaia dela tinha uma toria de uma caixa de biribondo. Eu não sei o que é que aquele jumento da que a Juscelino arranjou. Que a aba do meu chapéu acertou na caixa do biribondo. Ah, bom. Aqui que os biribondos saiu pra fora igual uns bad boys, tudo rupiado, com as mãos no bolso. E é daqueles biribondos do cavalo, quando frecha na pessoa, engorda ela é três quilos. Tão inchada que a pessoa fica. Eu não tive nada não, Juscelino, cobre-cheque. Os biribondos, frechoto na polpa, Juscelino. Aqui que o chumento saiu, foi torando as gaia no peito. Que eu achei que eu já tava em cima do touro bandido. Quando pensa que não, Juscelino rebentou a porta da casa. Nós tava no meio da sala, com o povo armunçando. O véio e a filha dele. Ah, bom. Aqui que o véio levantou, parecia que eu cuspi, era mais biribondo. Falei, pronto. Agora tem que calmar, Juscelino, que não para de coiçar os móveis do véio e o véio. Mas graças a Deus, eu fiz o curso do Instituto Universal Brasileiro. Quem quer, consegue. Farmacêutico. Peguei, então, a fuxicória. Passei na chupeta, lasquei na boca de Juscelino. Peguei uma cachaça da boa, Mariana. Coloquei seu nível de sossega-leão. Dei pro véio beber. O véio beber, eu pagou. Enquanto isso, fiquei pro Zian com a filha dele, pedindo desculpa. Quando eu tava ali, era querendo fazer acampamento. Mas, infelizmente, os biribondo, freixoto na poupa de Juscelino e arrebentou a porra da casa dela. Ela falou que não tinha problema, não. Que ela até ajudava eu a pedir o pai dela desculpa. Comecei a apaixonar com ela. Sabe, quando você tá conversando com a pessoa, você começa a apaixonar com ela? Era eu com a filha do véio. Aquilo teve uma hora que eu achei que eu já tava namorando com ela, não sabia. Quando pensa que não, o véio vai, levanta. O nome dele era seu tião. Ainda bem que ele tava sob o efeito do sunifre, da cachaça. Comecei de novo, pedi desculpa, que eu tava ali querendo fazer acampamento. Mas, infelizmente, os biribondo, freixoto na poupa de Juscelino e arrebentou a porra da casa dele. O véio falou que não tinha problema, não. Que ele até acampava comigo mais tarde. Era só eu comprar outra porta pra casa dele. Falei, então tá bom. Deixei o Juscelino com a bichega com a filha do seu tião. Fui na venda comprar a porta. Menino, eu cheguei lá, o vendedor fazendo fuchico. Senhorzinho, tá dizendo que essa porta é pra casa do seu tião? Falei, é uai, o que que tem? Falei, cê tá doido, cê não sabe, não. Falei, o que que é treino? Me pavora, não. Cê não sabe, não. Seu tião é lambizão, falei, cê besta. Valei-me, São Francisco, defendei-me dos animais. Aqui que meus olhos começaram a encher d'água, escorrer lá. Como é que eu fui entender? Porque que aquela fazenda chama fazenda, olhos d'água. Eu com os olhos cheios d'água, aquela porta debaixo do braço. Falei, anota aí pra mim, que eu tô em condição de pagar agora, não. Peguei a porta chorando, fui pra casa de Juscelino. Fui direto na orelha de Juscelino. Falei, Juscelino de Deus, seu tião é lambizão. Aí Juscelino, uf, deu uma coisa que a chupeta dele foi parar na boca da filha do seu tião. Fui virar pro véi, gente, pra tentar fazer o revertério, combinar de acampar comigo mais tarde. Falei, ô seu tião. Anei, deixa esse trem de acampamento pra outro dia. O véi rindo, babando, com a boca espumando, que lembreu mais tarde. Não, 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 não. Tem que ser hoje. A lua vai tá cheia. O céu clarinho. Assim que é bom. Falei, ô seu tião. Anei, então leva Juscelino. Aí Juscelino, uf, uf, uf. Ele, não, não, não. Juscelino, cobre o cheque, vai a minha filha, eu queria com você. Falei, ô seu tião, mãe, eu tô uma cólica danada, tentando fazer o último revertério da situação. O véi, gente, filmando o bolso, rindo, tirou um comprimidinho, rindo, cantando, balançando e falou assim, eu tenho um remedinho que é muito bom, só você tomar. Ah, troverã, tomou, passou. Ah, troverã, tomou, passou. E eu tomei mesmo, eu tomei taca. Então tá bom. Pronto, é malmita, lamparina. Pronto, deixei Juscelino, cobre o cheque, com a filha do seu tião. Peguei os trens de fazer a barraca e nós foi fono, gente. Foi fono, um breu, matar dentro, aquilo que eu não enxergava nada. Eu na frente, seu tião atrás, bufando meu cangote, aqui que eu rupiava até a alma. Na hora que chegou, onde ia aprontar as barracas? Prontei, correndo a minha, entrei pra dentro. Quanto pensa que não? Faltando uns cinco minutos pra meia-noite, seu tião batendo minha barraca. Zezinho! Zezinho! Ah, nem intimidade, Zezinho. Falei, o que que é, trem? É, porque minha barraca desamontou, eu vou ter que dormir, cansei. Falei, ah, nem, mas não tem jeito de nós amontar essa barraca, não, seu tião. Não, não, que não quebrou, terminei de quebrar, foi de raiva. Falei, então tá bom, entra, gente. Aqui seu tião entrou que nem eu arroba a cara dele. Ele virou pra um lado, eu pro outro. Quando pensa que não, meu reloginho marca as horas, dando meia-noite. Down, down, down. Aquilo que a Dória fazia, down, seu tião. Oh, oh, meu reloginho. Down, down, down. Aquilo que a Dória fazia, down, escorreria. Bosta, perna abaixo. Quando torrei pra cara dele, não era ele, não, gente. O corpo cheio de pele, igual Tony Ramos, aquela cara grotesca de Ronaldinho Gaúcho. Falei, cê besta, virou o trem, vai lembrar eu. Falei, ô, seu tião. Olhei bem pra cadê, foi. Esses olhos. Porque esses olhos tão grandes, ele. É pra mim te ver melhor. Falei, ô, seu tião, anem. Esse nariz. Porque esse nariz tão grande, ele. É pra mim te cheirar melhor. Falei, ô, seu tião, anem. Mas essa boca. Porque essa boca tão grande, ele. É pra mim te comer. Gente, aqui que eu saí, foi torno na barraca, no peito. Eu correndo nos homens atrás. Eu correndo nos homens atrás. Quando tu pensa que não escorreguei na bosta. Na minha bosta. Só escutei a lambida nas costas. E pronto, virou o trem, lembeu eu. Aqui que eu estiquei léguas. O homens não ficou pra trás. Cheguei na casa dele, primeiro que ele. Juscelino Kobiché, conversando com a filha do seu tião. Comigo, o jumento só falava onfis. Com ela, ele tá assim. Uai, começa a chama. Aí ela, julesca. Eu falei, o quê? É, eu sou a sétima filha mulher do seu tião. As outras seis moram na cidade. Eu pensei, gente, pelo amor de Deus. A sétima filha mulher de um casal. O que que esse trem vira? Fui campar com o lombosombo. Me apaixonei pela mula sem cabeça. Falei, Juscelino de Deus, vamos embora daqui agora. A filha do seu tião. Não, mas quem é que vai pagar a porta? Não, deixa lá que Juscelino cobre o cheque. É. Não, deixa lá. Não, deixa lá. Não, deixa lá. Obrigado.